Estamos na propriedade do agricultor José Ornello Esperandil, que fica a 14 quilômetros de Cacual na Estrada da Promessa, Setor Prosperidade. Entre outras culturas, como a agropecuária, São José também possui este pequeno abatedouro de aves. Os frangos abatidos aqui são das raças caipira e caipirão, espécies que possuem maior desenvolvimento em pouco tempo de criação, em média 120 dias. Os animais são criados em pequenos espaços como este, em forma de confinamento. A alimentação é feita à base de milho e uma pequena quantidade de concentrado. A higienização dos galinheiros também garante mais qualidade à carne do frango. Chegado o momento do abate, os animais são trazidos para a sangria. Esta máquina, que possui pequenos pinos de borracha, se encarrega de retirar por completo as penas das aves. Nesta outra sala, o produto é resfriado e embalado, daí está pronto para ser repassado ao consumidor. Mas a comercialização dos frangos para seu esperandio nem sempre foi fácil. Antes, o produtor encontrava dificuldades para o negócio, devido à falta de incentivos. Hoje, como muitos produtores rurais, ele possui o selo Simples Rural, um projeto da Secretaria de Agricultura, em parceria com vários órgãos, como a Emater, Sedan e Daron, Universidade Federal de Rondônia e Instituto Federal. O Simples Rural é um programa de apoio, fortalecimento e legalização das agroindústrias, por meio do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, em parceria com entidades governamentais e organizações sociais, valorizando o produtor rural, emitindo selo de qualidade no processamento de produtos, visando a segurança alimentar da população. O resultado que a gente está alcançando, lógico que quem está alcançando é o produtor, mas isso aqui a gente está dando a mão para o produtor para legalizar a sua produção, agregar valor a essa produção e conseguir atingir o mercado local, conseguir competir no supermercado local com grandes empresas do ramo e hoje a gente está dando essa oportunidade para o produtor rural. A intenção da Secretaria, do município, como um todo, é manter o produtor com dignidade na área rural. Eu vejo o Simples Rural como uma ferramenta importante para o produtor rural e nós estamos aí com 10 indústrias hoje já no mercado, concorrendo aí em nível de igualdade com as grandes empresas e vem crescendo esse número, estamos aproximadamente já em vias de ser estruturado já mais umas 15, né? Então o Cacoal começa agora valorizando o produtor rural e fazendo com que ele venda, não matéria-prima, mas venda produto pronto. Por enquanto, os frangos produzidos aqui são vendidos em feiras livres de Cacoal e alguns supermercados. Para o senhor José Esperandil, que faz o abate de 300 aves por dia, a ideia agora é expandir o negócio, depois da implantação do selo. Uma, a gente está fazendo um produto, desde inspecionado, etc, aí se torna mais comercial e também desde o consumidor, que aí ele está utilizando um produto inspecionado, de melhor qualidade, etc. Com garantia.